Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser mais um vloguinho bem gostoso, tá? Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso almoço, tô preparando aqui o almoço, aliás, ainda vou começar a preparar e aí eu resolvi fazer esse vlog aí pra gente compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia. Então não sai daí, continua assistindo o vídeo e vem comigo! Tô aqui, eu tô só de biquíni, tá? Mas coloquei aqui um biquíni, meu rosto tá assim branco devido ao protetor solar, né? Quando eu tô em casa, quando eu vou ficar só dentro de casa, eu passo pouquinho, tá? Mas se eu for pro sol, aí eu capricho mesmo, se bem que isso não tem diferença, tá, gente? Tanto faz, o ideal é você colocar uma quantidade certa mesmo que já protege, né? Já faz aquele filtro. Mas enfim, gente, é porque eu sou branca, aí eu coloco o protetor solar e aí fica mais branco ainda, enfim. Então eu tô de biquíni, né? E agora eu vou fazer a comida e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou fazer um churrasquinho, tá, gente? Já até coloquei minha churrasqueira lá num ponto pra fazer o fogo, né? Já coloquei o carvão. Inclusive, até lembrei da Sama, que a Sama e Sabina, ela tem canal também aqui no YouTube. E ela deu de presente pro Alex uma churrasqueira. E Sama, minha churrasqueira é igual a de vocês, tá? Bem pequenininha, gente, assim, ó. Pequenininha, cabe na palma da mão. Enfim, gente, bora curtir pra quem desse vlog. Vou lá pra trás agora pra começar a fazer o arroz. Vou fazer o arroz, o feijão e o nosso churrasquinho, né? O ovo já são 11h52 ali, mas é 11h35, tá? Aquele relógio lá é bem adiantado. Tô aqui com o feijão no fogo. O arroz tá aqui secando, que ele é mocinho, ele seca sozinho. E eu já fiz a saladinha, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, fiz aqui uma saladinha pra gente comer. Eu vou fazer o fogo, porque eu ainda não fiz o fogo da carne, gente. Eu adoro essa saladinha assim. Ainda vou fazer o molhinho ainda também pra colocar na salada. Fica bem gostoso. Aqui o arroz secando, tá? Prontinho já. E o nosso feijãozinho, né? Porque tem que ter o caldinho, gente. Se não tiver caldinho, já abriu. Agora vou lá fazer o fogo pra gente lançar essa carne. Deixa eu ver se pode dar uma correntinha dessa aqui, ó. O meu kit aqui de faca e gafo pra churrasco é maior do que minha churrasqueira. Aqui já tem pão, banana, carne, linguiça. Vamos comer. Então, gente, eu vou usar esse daqui, ó. Que é um acendedor, tá? Aí a minha churrasqueirinha aqui pequenininha, ó. Vou pegar a mão. Agora eu vou colocar um desse aqui no meio e vou acender. Como ela encheu de flor agora, ó. Tá toda cheia de florzinha. Até flor caída. E o sol aqui hoje tá bom, viu? Botei já a piscininha ali pros meninos tomarem banho. Tá? Eu também entro dentro dela às vezes. O fogo já tá pegando aí, já. Daqui a pouco a gente só espalha a braça. Nossa comidinha aqui pro quintal. Já tamo aqui com as panelas. Tem outra criança ali dentro da piscina. Só tomando banho, né, filho? Nosso churrasquinho de gato tá aqui. Uma hora sai. Tá cheirando. Tem aqui um pouquinho agora na piscininha das crianças. Não é pra jogar água não, ó, Polo. Menino tom aqui numa briga. E se jogar ela vai ficar suja. Vai. Fica toda suja. Já limpei tudo, já. Tô aqui agora cojinha na piscininha. É a piscina. Pode pegar pão com bananinha, ó. Um, 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 um... Um, 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 um... primeira vez foi que eu fiz a banana banana da terra né banana grande assada na churrasqueira e ficou bem gostoso viu ficou gostosa uma delícia amei fazer sempre lá no meu instagram tem uma receita de farofa com banana da terra tá uma delícia também tá tá salvo no destaque receita e tem uma foto também lá no feed uma delícia a gente não tô almoçando tô comendo por aqui ainda a gente almoçamos ainda tô de biquíni mas agora vou limpar a casa que eu parei pra fazer um modelo de um convite e acabou que eu fiquei rolando enfim agora eu vou lavar as louças ó tudo sujo a louça do almoço vou lavar e vou aspirar aqui a casa rapidinho não vou nem passar pano só aspirar e já vou trancar tudo e ligar o ar condicionado que tá muito calor gente ninguém merece o sol que tá fazendo e também vou tomar um banho né acho que eu vou fazer um espadeio agora aqui em casa e também tomar um banhozinho né relaxar um pouquinho e aí 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 Eu tomei banho Os meus filhos estão ali brigando, mano Só na confusão E agora eu vou Tô com meu cabelo já, né Aqui pra ficar Secando, né E já tô toda suada Tá muito quente, gente, falei pra vocês, tá muito quente, né Enfim E agora eu vou aplicar uma máscara no meu rosto Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá Então tá aqui a minha máscara, eu vou aplicar essa aqui A argila amarela Redutor de rugas, tá E aí eu já fiz aqui conforme eu usar 25 gramas da sua argila Né, e aí eu já coloquei Aqui, ó E vamos usar E eu vou colocar também aqui pra potencializar Esse blend facial aqui Também da Dream's Stores É... Esse aqui, gente, é maravilhoso, olha só Ele vem com Óleo de semente de uva Óleo de mala leuca Óleo de rosa mosqueta Óleo essencial de petrigran Grand Se nem se é assim que fala Aí eu já coloquei aqui, tá Aqui é uma balança Eu já pesei E já tá na quantidade aí que ela indica Vou colocar aqui agora Esse blend potencializador Que eu gosto bastante Eu sempre uso ele à noite Faço umas massagens no meu rosto Ele é puro mesmo Duas gotinhas já é suficiente E ele é maravilhoso Então agora eu vou aplicar aqui no meu rosto Preparado aqui, gente Já vou aplicar no meu rosto Já preparei aqui a minha argila É... Com esses produtinhos aqui Que eu já mostrei pra vocês Então agora vamos aplicar nesse rosto aqui Maravilhoso E esperar 15 minutos Tô aqui relaxando É... Vou evitar de falar, né Esperar os 15 minutos E agora é aquele momento De botar uma música De relaxar De curtir um momento só nosso, né Um momento maravilhoso Que é o momento de nos cuidar De praticar o autocuidado E é isso, gente Tô aqui E agora esse é o meu momento Façam aí também, tá Vamos praticar o autocuidado Que essa é uma forma de nos amarmos Agora meu marido veio fazer uma massagem Também nos meus pés Coisa boa Casem com um homem Que valorize vocês Que cuide bem de vocês, viu Se vacilar Bota pra correr Já relaxei Já ouvi um monte De musiquinha Tem até semente de pepino Aqui no meu rosto Eu quero o meu rosto Se eu sair aqui Gente, tô aqui no banheiro Agora pra remover A máscara, né De angelo E ó Ela já tá bem durinha Já aqui é onde tava o pepino, né Ainda tá meio mole Mas eu vou remover E eu vou usar isso aqui, gente Eu não sei se vocês já ouviram falar Tá Isso aqui é feito de crochê O nome disso aqui é uma ecopédia Tá Então isso daqui é Substitui Aqueles discos, sabe De algodão Então você vai tá aí Contribuindo com a natureza, né Daí A palavra eco De E aí, gente É só umedecer Ó Umedecer E aí você vai Removendo Ó E aí já vai Massageando Também a sua pele Vou remover Vou lavando aqui também Pra tirar o excesso Gente, essa máscara É maravilhosa, tá E pra quem mora aqui em Porto Velho, Rondônia Esses produtos que eu utilizei aqui no meu rosto Eles são produtos naturais, tá São fabricados aqui mesmo Pela Jéssica Já deu nos stories E são produtos muito bons Muito bom mesmo Esse é do kit, né O kit Esse meu que eu usei hoje Ele na verdade é compor Vem um kit Vem um kit Que é o kit Que é o kit Spa Glow Que, gente É um kit Que é glow Já vem de brilho, né Então é um kit Maravilhoso, gente Então ele vem com hidratante Vem com sabonete adstringente Vem com a Vem essa ecopédia E vem também O escaldapés também Que é maravilhoso O escaldapés E a argila E mais o blend potencializador E mais hidratante também, gente Mega brilhoso Então assim É maravilhoso mesmo, viu Eu super indico pra vocês Quem quiser aí Fazer aquele spa em casa Super compensa, viu Você comprar os produtinhos E fazer aí No conforto do seu Lá Bom, gente Eu já removi Todo produto do meu rosto Olha só Que maravilha, né Deixa a pele tão calma, gente Tão maravilhosa Tão gostosa Tão macia Olha só, gente Sente essa acidosidade Aqui E a minha ecopédia Ó Acabei de higienizar, tá Lavei com sabão Sabonete neutro Agora eu vou Deixar lá fora Pra secar E planta Pra utilizar novamente Né Então eu posso também Remover maquiagem É claro que depois Quando a gente remove maquiagem Fica mais Difícil pra limpar, né Mas Você pode Por exemplo Em vez de usar o algodão Pra aplicar algum produto Você pode estar usando Essa daqui No lugar do algodão Né Enfim, gente Fica a dica aí Pra vocês, tá Boa, agora passando Só pra encerrar o vídeo Pintei os cabelos Meu rosto Tá aqui maravilhoso Coloquei mais roupa Pra lavar na máquina Gente Eu já tinha lavado Roupa hoje, né Pela manhã Mas meu marido Chegou do trabalho Eu já aproveitei E já Coloquei mais roupa Pra lavar Vídeo Vídeo Ou algum vídeo Que você gostaria De ver por aqui Que eu vou ficar Muito feliz Em ler o seu comentário E também De gravar Esse vídeo Se não me segue Lá pelo Instagram Aqui é um box de informação Eu deixo sempre Todas as minhas redes sociais Ou Os lugares Onde você pode Me encontrar Beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau